A resposta do equilíbrio de manter-se digno, perigro no mundo sinistro, sistema maligno Deve ser destruído na corrente de cada indivíduo Se adiantar, se atrasar, o lado é de ninguém A luta do homem de bem contra o império do mal Que minimiza as nossas vidas, instituindo o caos mental e ambiental Na luta pela vida, a guerra deve ser vencida no plano espiritual Vitória fora do campo de visão normal Foi inédito pra gente tocar com... Cheguei, pô, cheguei Tocar com esses dois caras aqui no metal, sacou? Foi inédito e foi, pô Superou a expectativa, o bagulho ficou louco Botamos fogo mesmo E é um prazer também estar junto com nossos amigos também Ray Joe e as outras galeras também Mostrando o nosso trabalho, que é isso aí Ray Joe e as outras galeras Muita gente legal, muito trabalho autoral Então a galera tem essa oportunidade de mostrar o seu próprio sonho O que está produzindo, o que está fazendo, o que está pensando Então é uma ideologia bem interessante A gente está lançando um disco novo, a gente consegue trazer nosso som aqui E ainda sai com um vídeo para adicionar ao nosso material de portfólio Então eu acho que é uma iniciativa sensacional e que tomara que continue por muitos anos A gente tem uma iniciativa muito legal, muito bacana E da Fundação Simão também, de patrocinar e chamar outra galera De Leopoldina, Ju de Fora, de região, dar apoio a outros músicos Que estão aí também na mesma luta que a gente Para a Red Sessions é um projeto massa que só tende a crescer E movimentar a cena autoral aqui da Zona da Mata Que é o que me importa Autoral, autoral, ser independente É isso que eu quero fazer, é isso que tem que ser A gente tem um pouco de sorte, se você for pro português Eu sei o bem, mal, eu peguei a música nacional Mas a gente só tem legal, se você quer Onde tem os anos, de descubertas no Brasil Reclama agora é o tio Sam, o doutor da pra eu subir Eu deixo te tratando, vou se estalhar Eu amo nossa história, libera toda a compaixa